Joguei um pingente da Pandora fora Entreguei pros pessoal suas paradas agora Foi uns anos, metas, sonhos e planos Infelizmente acabou e eu não me arrependo De ter aberto mão de um bagulho que me fez sofrer Mas de ferraça, sabe da conduta que uma louca tem E mesmo assim se faz de boba, sei como ninguém Me interroga perguntando se tem outro alguém Não terminei por fora, eu não tenho ninguém Me julgar o quanto quiser, tô levando minha vida de artista Se caso me trombar com mulher, é culpa das suas próprias intrigas Mas eu tô bem melhor só, sem estresse, bem longe de pior Já nem sei se eu penso assim, acho que sim, talvez Olha o tempo passa e você foi embora Não tenho notícias de você agora Mas a saudade é foda Ela veio pagando de uma dona, a mão pra frente perdeu o juízo Academia, ela mala, ela bosta, ela gosta que reage em todos os seus vídeos Ela é pra frente, manina vulgar, pegou meu carro, saiu no rasante Botou um vestido mais curto que tinha guardado na mala que eu te dei da Gucci Como o tempo passa e eu vou fazendo fumaça Na janela da minha casa eu penso em você As lágrimas olam, minha mente te devora O pior que logo agora eu não posso te ter Como o tempo passa e eu vou fazendo fumaça Na janela da minha casa eu penso em você As lágrimas olam, minha mente te devora O pior que logo agora eu não posso te ter Joguei um pingente da Pandora fora Entreguei pros pessoal suas paradas agora Foi uns anos, metas, sonhos e planos Infelizmente acabou e eu não me arrependo De ter aberto mão de um bagulho que me fez sofrer Sabe da conduta que uma louca tem E mesmo assim se faz de boba, sei como ninguém Me interroga perguntando se tem outro alguém Não terminei por fora, eu não tenho ninguém Me julga o quanto quiser, tô levando minha vida de artista Se caso me trombar com mulher, é culpa das suas próprias intrigas Mas eu tô bem melhor só Sem estresse, bem longe de pior Já nem sei Se eu penso assim, acho que sim, talvez Olha o tempo passa e você foi embora Não tenho notícias de você agora Mas a saudade é foda Ela veio pagando, te mandando Dá mão pra frente, perdeu o juízo Academia, ela malha, ela bosta Ela gosta que reage em todos os seus vídeos Ela é pra frente, vende na vulgar Pegou meu carro, saiu no rasante Botou um vestido mais curto que tinha guardado Na mala que eu te dei da Gucci Como o tempo passa e eu vou fazendo fumaça Na janela da minha casa pensando em você As lágrimas rolam, minha mente te devora O pior que logo agora eu não posso te ter Como o tempo passa e eu vou fazendo fumaça Na janela da minha casa pensando em você As lágrimas rolam, minha mente te devora O pior que logo agora eu não posso te ter